Olha, a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Três Lagoas vem avançando. Agora, além das vacinas da Pfizer, o município recebeu 600 doses da Coronavac também. Sabe aquela frase, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta? Pois é, é o caso desses dois, o seu Oziel e o filho, João Vitor. O barbeiro, que já tomou as três doses da vacina contra a Covid-19, também já levou o caçula para ser imunizado e encoraja outros pais. Eu acho necessário você dar a vacina, nem tanto, a gente que é pai, a gente tem medo, porque a gente não conhece, mas a gente tem que dar. Porque eu vejo que nós, adultos, já tomamos a vacina, que todo cuidado com as nossas crianças é tudo, porque é os bens que a gente tem maior na vida da gente aqui na Terra, que é os filhos. É verdade. Entendeu? E eu falo para os pais, que às vezes tem medo de dar, é melhor você dar a vacina do que seu filho pegar o Covid e ir parar no hospital, no OTI, você entendeu? É um risco que a gente corre, a gente dá a vacina. É isso que eu penso nessa forma. É um risco. Se você tomar, você está arriscado pegar. Se não tomar, está arriscado pegar do mesmo jeito. Então, o que eu penso na minha cabeça é tomar a vacina e pôr a confiança em Deus. Pensa que o João Vitor teve medo? Que nada! Ficou com medo de tomar a vacina? Não. Não tem medo? Não. Doeu? Não. Você acha que seus amiguinhos devem fazer o mesmo? Sim. A vacina para quem tem mais de 5 anos de idade está disponível há quase um mês em Três Lagoas. 1.653 crianças já receberam a primeira dose de lá para cá. A vacinação ocorre em um só local, na Clínica da Criança. Pela manhã, é das 8 às 11 e à tarde, dá umas 4. Crianças que têm alguma comorbidade ou deficiência permanente, é necessário apresentar o laudo médico ou documento que comprove a doença. A vacina, ela é aplicada somente com a presença dos pais ou de algum responsável legal pela criança. Para outro familiar trazer a criança, é necessário apresentar o termo de autorização assinado pelos pais. Desde esta terça-feira, uma novidade para o público infantil. Quem tem entre 6 e 11 anos e não possui nenhuma comorbidade, pode ser vacinada com a Coronavac. O município recebeu nesta semana 600 doses do imunizante destinado a essa turminha. De acordo com o médico Vinícius Neves, tanto a Pfizer quanto a Coronavac são vacinas seguras e eficazes para a criançada. Vale a pena procurar, mais do que eles até verem a gente falar, a gente indicar as fontes. E aí, quem tiver acesso à internet, procura, por exemplo, a campanha de vacinação no Chile, como é que tem sido. Eles estão vacinando crianças dos 3 anos para cima, desde setembro do ano passado, com um sucesso bastante grande. Outros países já estão vacinando com Pfizer ou Coronavac há muitos meses, né? A gente começou muito depois. E os efeitos colaterais são absurdamente raros, assim, né? Muito menor a chance de eu ter um efeito colateral pela vacina do que se eu somar a chance do meu filho pegar a Covid e desenvolver um quadro grave. É maior do que da vacina. Então, a eficácia da vacina tem se mostrado muito, muito potente, tem diminuído muito a internação de crianças. Tem ajudado a controlar a pandemia também, porque a gente precisa de mais gente vacinada para controlar. E você lembra do João? Já, já ele retorna para a escola. E olha só o recado que ele deu para os amiguinhos. Eu quero todos os meus amigos vacinados também. Aê! Aê!